Olá, aqui neste vídeo vamos falar sobre trabalho de campo, field marketing. O field marketing, na tradução literal, corresponde ao marketing de campo. Ele é responsável pelas estratégias e ações no ambiente de compra, funcionando como um verdadeiro suporte ao trabalho de vendas. Este novo modelo de marketing busca a criação de estratégias no ponto de venda, integrando tecnologias, indicadores de performance e a expertise de profissionais, garantindo uma execução mais eficaz e o aumento da presença das marcas produtos no ponto de venda. O marketing de compra envolve o trabalho de se conectar com o mercado e compreender todas as atividades de marketing, que facilitem o contato face a face da marca produto com o consumidor. Uma das principais características do marketing de campo é identificar argumentos e diferenciais que estimulem o impulso de compras e a análise criteriosa de fluxos de clientes, o aumento de conversão, o perfil dos consumidores, a análise dos esforços de comunicação e a customização de espaços e mídias. O marketing de campo é uma nova abordagem de vendas e requer habilidades de comunicação persuasiva de profissionais para envolver os consumidores em um nível pessoal. E abre-se uma nova frente de trabalho para quem se identifica com os resultados, velocidade e giro no ponto de venda. E é uma técnica de vendas do século XXI. Você quer saber mais sobre esse trabalho? Você tem alguma dúvida sobre o vídeo que nós acabamos de postar? Deixe aí nos comentários do vídeo as suas dúvidas e nós vamos responder para você. E deixe aqui também no vídeo uma sugestão para os próximos vídeos. Que tipo de vídeo você quer ver aqui? Qual vídeo você quer ver? Nós vamos deixar aqui para você escolher entre gerente de marketing de campo, marketing colaborativo, marketing cooperado e até mesmo marketing multinível. Então, deixa aí nos comentários o que você quer ver e nós vamos procurar fazer o vídeo para você. Então, é isso aí que nós queríamos passar aqui neste vídeo. Essa nova abordagem de vendas. É um novo sistema de vendas que é o famoso porta-a-porta, só que reformulado, né? Com estratégias para você ter sucesso, né? Nas vendas. E também, como já foi falado, né? É uma nova frente de trabalho. Então, deixa aí os seus comentários o que você achou deste vídeo. E se você gostou do vídeo, deixa aí o joinha, com o seu joinha muito bom, né? Para o nosso crescimento aqui no canal. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do marketing e eventos. Tá bom, gente? Então, é isso aí, pessoal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. E aí E aí E aí